Eu nunca pensei que esse dia um dia chegaria, eu achava que era algum delírio da minha mente, mas aconteceu, e foi muito bom, a gente conseguiu. Finalmente, assistimos o filme Zack Snyder e Liga da Justiça. E fica aqui comigo nesse vídeo, que aqui vai ser de fã pra fã, que eu vou falar pra você tudo o que eu achei desse filme, que foi uma das maiores obras cinematográficas que eu já tive a honra de um dia poder ver. Fala, Jovem Herói, seja muito bem-vindo ao canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje eu tô muito feliz, muito contente. Cara, eu tô extasiado de tanta felicidade. Eu já tô... eu transcendi a felicidade e a animação, porque o meu hype foi todo atendido. Hoje eu acordei 5 horas da manhã pra conseguir fazer um vídeo pra você falando sobre Zack Snyder e Liga da Justiça. Só que eu tive vários problemas, porque, cara, simplesmente todas as plataformas de streaming travaram, e você não conseguia nem efetuar pagamento. E quando eu consegui assistir, já é agora, mais tarde, mas tá aqui a nossa crítica. O filme tem 4 horas, é uma obra incrível, e vai ser um vídeo muito longo, mas eu espero que você fique aqui assistindo com a gente, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, que a gente vai falar muito desse filme, que foi pra mim o melhor filme de super-heróis que eu já vi em toda a minha vida. Estando ao lado de Vingadores Guerra Infinita, como uma das melhores produções já feitas no gênero de super-heróis. Nesse filme, a gente conseguiu ter a completa conclusão de quem é o Zack Snyder, e de qual a sua visão para o universo cinematográfico da DC. Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre quais são as mudanças, que eu acho que é o que todo mundo quer saber, o que mudou nesse filme de diferente do que tinha no filme antigo. Pra você que não sabe, o primeiro filme da Liga da Justiça, chamado de Liga da Justiça, ou como eu gosto de chamar, Liga da Justiça, foi dirigido por Josh Weddon. E a história por trás desse filme, o Zack Snyder teve um problema familiar, que foi o suicídio da sua filha Alton Snyder. É por conta disso, que no final do filme da Liga da Justiça do Zack Snyder, temos uma homenagem a Alton Snyder. A jovem acabou se suicidando, enquanto o pai estava gravando e finalizando a produção de Liga da Justiça. O filme estrearia em mais ou menos oito meses, e Zack precisou se afastar pra resolver essa tragédia familiar, pra dar suporte pra sua família. Porque às vezes, um super-herói também tem que parar e ajudar aqueles que estão sempre ao seu lado. E com Zack Snyder não foi diferente. Só que o estúdio da Warner não entendeu, ou melhor, não quis entender. A nossa história, que vai fazer com que Liga da Justiça de Zack Snyder seja criada, começa com uma pessoa. Isso mesmo, Walter Hamada, que queria a todo custo fazer com que o filme chegasse logo aos cinemas. O problema é que o Hamada, cara, só sabe coisas sobre executivo, sobre dinheiro e por aí vai, mas não sabe o que o coração de um fã deseja. E isso, o Zack Snyder possui. Então, ele decidiu chamar um outro homem que fazia muito dinheiro com filme de super-heróis, contratando o diretor Josh Whedon, que com toda a certeza, você já deve ter visto produções do Josh Whedon, como por exemplo as séries de TV, Buffy e a Caça a Vampiros, ou você também deve conhecer o Josh Whedon por outros filmes de super-heróis que ele fez. Ou melhor, o filme de uma equipe de super-heróis que fez mais de um bilhão de bilheteria. Josh Whedon foi o diretor de Vingadores e Vingadores a Era de Ultron, dois filmes que estouraram e fizeram com que o sucesso da Marvel Studios começasse e fosse duradouro até os tempos atuais. Então, quando volta em ramada com o trote de Josh Whedon, ele queria de alguma forma fazer com que Liga da Justiça fosse parecido com os outros filmes da concorrente da Marvel Comics e também queria faturar um pouco mais de dinheiro. O problema é que quando chega aos cinemas a versão do Josh Whedon, ela é completamente inassistível. Eu comprei esse DVD porque eu queria lembrar pra sempre de como as coisas da minha vida não são como eu quero. Elas são. Então eu tinha que a vida toda acreditar que isso era o filme da Liga da Justiça. E não o filme que eu tava esperando esse tempo todo, anos e anos e anos, esperando pra ver Liga da Justiça do Zack Snyder. Isso não aconteceu, eu fiquei triste e por causa disso eu guardo até hoje esse DVD, cara. Ele tá aqui bonitinho, eu comprei ele no box da DC Comics E esse é um filme que eu tenho muito desprazer de ver, porque ele é muito ruim. Ele me lembra muito como se fosse um filme pastelão de comédia que a gente vê por sessões da tarde e por aí vai. O filme que chegou ao cinema da Liga da Justiça tinha aproximadamente 2 horas e meia de duração. Só que o filme do Zack Snyder, na realidade, possuía 4 horas. O Zack Snyder é um cara com muitos problemas na hora de fazer uma duração de um filme. Isso porque o filme do Batman vs Superman com 2 horas e meia também não ficou tão legal. Mas quando conseguimos ter a versão estendida com 3 horas e 30, muitas outras coisas foram esclarecidas e eu até vou concordar com você que o filme fica bom pra muito bom. Mas eu ainda não acho o BVS excelente, porque ele tem algumas coisas que me incomodam bastante. Mas eu já falei disso nesse vídeo que tá aparecendo aqui nesse card. Fica tranquilo que na opinião de hater, de fã, até porque eu não sou crítico de cinema, eu não tenho nenhum direito de vir aqui falar pra você o que você tem que assistir ou não. Eu só sou um moleque de 20 anos que fica falando sobre super-heróis na internet e que cresceu a vida toda lendo o quadrinho. Então o que eu tenho a agregar pra você é justamente isso, na minha experiência como fã, pra gente conversar e fazer essa interação como a gente faz há quase 6 anos aqui no nosso canal. Mas a gente tem que voltar a falar sobre Liga da Justiça. E essa mudança do tempo faz com que a gente realmente entenda muitas coisas que não foram explicadas no primeiro filme. Aqui, a gente entende como que a Diana sabe que Darkseid está chegando, principalmente quando ela consegue chegar naquela cripta na cidade de Creta e ver toda a história da primeira batalha entre Ushas, que se tornaria um dia Darkseid, contra a aliança entre humanos, atlantes, amazonas, deuses e até mesmo contando com o Guardião Esmeralda, o poderoso Lanterna Verde Yalan Gur. Se você não sabe quem é o Yalan Gur, clica nesse card também que está aparecendo aqui na sua tela e você vai ser redirecionado pra um vídeo aqui do nosso canal onde eu falei um pouco sobre ele, porque esse é um dos Lanternas Verdes mais interessantes já criados e também se mostrou como um personagem de peso no filme Zack Snyder, Justice League. Então a gente consegue entender essa motivação, mas mais do que isso, a gente vai entender algumas outras coisas, como por exemplo, como e por que as caixas maternas despertam. Na versão feita por Josh Whedon, eu realmente não faço a menor ideia de por que as caixas maternas despertam, mas aqui deu pra entender totalmente que um grande motivo é o Superman. Quando o Superman morre, os gritos do Superman despertam a caixa materna. E é aqui que a nossa história começa. Outros pontos nesse filme que eu achei muito legal é que agora tivemos mais destaque para outros personagens. E um personagem que rouba a atenção e rouba a cena várias vezes. E pra mim o segundo melhor ator do filme, junto com Jeremy Irons, é o Ray Fisher como ciborgue. É curioso falar do Ray Fisher, porque com toda certeza ele foi o ator que mais se dedicou e se empenhou pra que esse filme um dia visse a luz do dia. O Ray Fisher entrou na pele do ciborgue e não saiu mais. Ele gostou muito do personagem. E até porque, cara, eu acho que ninguém tem como não gostar do ciborgue. O ciborgue é um dos personagens mais legais do universo da DC e esse filme deu uma roupagem inédita pra esse personagem. O arco do ciborgue gira em torno da relação entre ele e o seu pai e também sobre ele se tornar um super-herói. Eu gosto muito de quando o Zack Snyder escreve os seus filmes que ele faz várias referências e várias ligações. E aqui a gente consegue perceber que ele tá fazendo uma ligação direta com uma outra história da literatura clássica, algo que o Snyder gosta muito. Ele é um grande leitor. Ele fez uma ligação direta com a história de Frankenstein. Aqui a gente teve uma grande referência sobre um doutor, um cientista, que acaba conseguindo construir um monstro. Um monstro que não sabe o seu lugar no mundo. Não sabe se ele é um monstro, se ele é um humano. Não sabe o que ele é. E esse é o paradoxo que vive o ciborgue. Ele não sabe quem ele é. E esse filme conseguiu me dar uma análise completa sobre quem é esse personagem. E sinceramente eu gostei muito. A história dele, a relação com seu pai, a relação com a sua mãe, os impactos que a vida causa nele, as suas limitações, o reconhecimento dos seus problemas, até ele se tornar de fato um super-herói, ou melhor, um dos maiores heróis de todos os tempos, fazem com que pra mim, o ciborgue seja o melhor personagem desse filme. E isso pra mim é algo inédito. Porque na primeira versão, do Josh Whedon, o ciborgue quase não tem destaque. Na realidade, você pode assistir Liga da Justiça do Josh Whedon várias vezes. Você nem vai conseguir prestar atenção no ciborgue. Porque ele foi cortado tantas vezes, as cenas dele foram tão picotadas, que a gente não consegue perceber nada sobre o personagem. Parece que ele só tá ali. E isso, o Zack Snyder não deixa. Quando ele pega um personagem pra falar nas suas produções, ele quer mostrar todo o potencial sobre esse personagem. pra fazer com que a gente entenda de vez sobre o valor dele, sobre as suas motivações. E nesse filme, com quatro horas de duração, deu pra gente entender tudo. E eu gostei muito do ciborgue. Um outro personagem que ganhou um pouco mais de motivação foi o Arthur Curry, o Aquaman. No primeiro filme, ele só parece um cara B10 que não quer ajudar ninguém. Mas aqui a gente vai entender. O Arthur Curry passa pelo mesmo complexo que o próprio ciborgue passa. Eu até achei que eles teriam alguma interação no filme sobre isso, mas não, não aconteceu. Porque o Aquaman, ele é metade humano e metade Atlante. Então ele não sabe qual o seu lugar no mundo. Ele não sabe se ele vive com os humanos ou se ele vive no fundo do oceano com os Atlantes. Porque ele é o meio de dois mundos, uma interseção. E ele não sabe qual o seu lugar. Onde que ele deve se colocar. E o filme mostra isso. Até que finalmente, depois de ver todo o caos causado pelo Lobo da Esteve, ele decide auxiliar os nossos heróis. Com toda certeza, um outro personagem que ganha um papel extremamente relevante nesse filme, pra mim, é o Flash. O Flash rouba completamente a cena. E agora eu vou ser muito criticado por quem é fã aqui do canal, mas cara, eu vou falar. Pra mim, o Ezra Miller conseguiu ser a melhor versão do Flash de todos os tempos. No primeiro filme da Liga da Justiça, eu realmente detesto o Ezra Miller. Até porque ele faz cenas completamente idiotas, e ele tem um humor tão retardado em partes... Eu sei que agora eu vou ser criticado por ter dito isso, mas é a verdade. No primeiro filme da Liga da Justiça, eu odeio o papel que faz o Ezra Miller do Barry Allen. Sinceramente, eu fico extremamente revoltado. Porque o Barry Allen pode até ser um cara que faz ali uma piadinha ou outra, mas o Flash que fez o Ezra Miller parecia muito mais o Wally West. E nesse filme, não parece. Ele arrebenta nesse filme. É isso aí, Jovem Herói. Obrigado por ter assistido até aqui. A gente tá fazendo vários vídeos falando sobre o Snyder Cut. Então se liga nesses outros vídeos que estão aparecendo agora nesse card, que você vai ser redirecionado para esses vídeos, e você vai conhecer um pouco mais sobre esse universo. E se você é novo, ou conhece algum amigo que não viu ainda esse filme, manda pra ele esse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, que ele vai conseguir ver Zack Snyder Liga da Justiça, completamente por um valor acessível, sem ser pirataria, e vai conseguir assistir pagando muito pouco. Não é pirataria. É um jeito totalmente legal. Clica nesse vídeo que você vai ver. Eu tô compartilhando isso porque eu acho muito legal. E eu quero que mais pessoas vejam pra que no futuro eu possa ver o retorno da Liga da Justiça lutando contra o tirânico de Apokolips, o poderoso Darkseid. É isso aí, Jovem Herói. Obrigado por ter assistido até aqui. Sinto muito por o vídeo ter ficado um pouco grande e eu não tá conseguindo, de alguma forma, sinto muito pelo vídeo ficar um pouco grande, mas, cara, eu fiquei muito animado, cara. A gente se vê na próxima com um dupla H pra você e um eixo cataplex. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti